Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e hoje nós vamos começar a resolução da prova do Colégio Naval de 2016 de Física, a versão amarela. Física começa na questão número 39 e fala o seguinte. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1.200 kg alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico abaixo. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui é usar a segunda lei de Newton, F igual a massa vezes a aceleração. Foi o que ele quer saber, né? A força resultante. A massa é dada 1.200 kg. Falta nós encontrarmos a aceleração. E para isso você vai levar lembrar lá da primeira aula de cinemática, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Esses valores ΔV e ΔT nós vamos tirar do gráfico. Então, por exemplo, vamos olhar lá para o ponto 108 km por hora, é a velocidade final. E vamos olhar para o ponto 10 segundos, que é o tempo final. E eles partem do zero. Então, quando eu subtrair, eu vou subtrair aqui de zero, tá? Só que, como toda a prova do colégio naval, tem que fazer conversão de unidade. 108 km por hora, você tem que passar para metro por segundo, dividindo por 3,6. Então isso vai dar 30 metros por segundo. Então aqui é final menos inicial e o tempo final menos inicial. Então isso vai dar 1.200 vezes 30, dividido por 10. O zero você pode simplificar. Então a força resultante vai ficar 1.200 vezes 3, 3.600 newtons. Resposta você encontra na letra C. Questão bem clássica, questão bem tranquila, tá? É só você saber fazer a leitura do gráfico e ficar atento às unidades de medida. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. natuurl 예Z. E vai dar 1.200 vezes 3, 290 vezes 3, 290 vezes 3, 290 vezes 4, 390 vezes 4, 5, 3. E vai dar 21.200 vezes 4, 290 meses. E vai dar 18.100 vezes 4, 3 chronosțicos.